Uhul! Tem um negócio pra fazer braba. Braba? Tudo de banheiro, né? Braba, zumbá! É braba, zumbá! É braba, zumbá! É braba, zumbá! Negócio pra fazer braba! Ha, 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 ha! Sob... Fala aí, galera! Xarapim na área! Bem-vindo a mais um react no Xarapim! Você está no canal do Xarapim! Siga nas redes sociais, compartilha! Vamos em frente! Soltando aqui, ó! E hoje nós vamos reagir abrindo mini-brands famosas no Tik Tok com a Sofia Santina! Atenção! Mandaram pra nós esse vídeo! Nós vamos começar a soltar exatamente agora! E aí, como é que vai ser, Nini? Eu quero fazer uma coisa bacana! Eu quero fazer uma coisa boa! O quê? Ei! Eu não sei o que é mini-brands, cara! Gente, é igual a laranja! Não abriu tudo, não! O que é isso aí? Ai, que louco! O que é isso aí? 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 Veja! O que é isso aí agora? vai fazer o quê com essa propaganda? Oi, pessoal! Eu sou a Sofia Santina, que lá, e a Sofia Santina e hoje está aqui com a minha irmã, Carol! Oi, Carol! Tudo bem? Oiêêêê! Oiêê! Unido, que é esse Mini Brinks, que vem coisa do... Mini Brinks? Mini Brinks? Deixa eu mostrar aqui a minha mão. Mini Brands. Mini Brands. Olha que legal. Vamos lá, pode falar que eu vou mostrar aqui. E que vem coisa do dia a dia, tipo mini maionese, mini produtos de peso. São essas coisas que é super fofo. Ah, Mini Maionese. Mas não qualquer um de raro, ultra raro. Então, gente, eu quero muito a Brinks. Então vamos brincar pra Brinks. Mini Brinks, Mini Brinks, Mini Brinks, Mini Brinks. Sofie, sofie, vamos lá, Mini Brinks, essa bolinha. Ah, tem coisa pra comer, quero comer, vamos lá. Abre logo. Esse aqui pra gente gravar. Cada um vai abrir um. Sim. Pode abrir um também. E a gente vai decidindo o único que ele tem. Então, mas pera aí, deixa o seu like e o like. Já vai se inscrevendo no meu canal. Pra gente fazer muitas novidades que não tem aqui no Brasil. Muito bom, vou seguir vocês também. Gente, é isso aí. Esse aqui é o canal. E no meu irmão, se você quiser se inscrever. Não sei se você não vai ter muito interesse, mas é o canal Santina. Se você quiser, você pode se inscrever. Não sei se você quiser, mas é o canal Santina. Abre logo, Sofie. Vai rolar legal aí. Tá, gente. Então... Mini Brinks, 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 Mini Brinks. Agora sou eu? Você. Eu vou fechar o ordem. Isso, a questão escolhe um e pegou. Ah, beleza. Então, a peguei. Ih, chacoalha. Esse negócio acho que não tem no Brasil. Tem coisa... Você tá chacoalhando mais que o meu. Então vamos lá. Então vamos deixar essa aqui. Deixa pro próximo do lado. Porque eu quero bastante like aí pra gente trazer mais. Sim. Porque a gente tem mais qualquer coisa pra abrir. Então bora abrir aqui o zíper que é igual da LOL. É difícil abrir o zíper. Tem mais zíper do que esse? Não sei. Mas é sempre assim. É isso. Pera aí. Pega uma tesoura, Nath. Tem ponta, né? Ela tá friada. Tipo uma varanda. Olha, tem um outro plástico aqui. Um plástico. E ela tem vários gomos aqui assim que aparece, né? Quantos brinquedos vem? Um, dois, três, quatro, cinco. É brinquedos? Cinco coisinhas. É brinquedos? Um, dois, três, quatro, cinco. É brinquedos? Um, dois, três, quatro. É gigante. Acho que vem duas. É uma bolinha legal, hein? Bolinha, bolão. Achei. Tirou o plástico. Olha, agora eu quase que abri a mão aqui. A bola quase pulou da minha mão pela tampa. Olha aí. Nossa, olha aí. Consegui, consegui, consegui. Nossa, gente. A bola laranja. Ae. Não abriu tudo, não. Não abriu. É que eu não tirei a tampa. Ai, Bré. São cinco pedaços, Nath. Um, dois, três, dois, um. Uh. Gente, é muito legal. Parece um melão, velho. Pode ser quatro melões as pintas. É legal. É, é para destacar. Muito bom. Destaquei. Tirou um. Tirou um. Peguei um grandão. Agora, o pequeno primeiro. Muito bom. Ah, tem de vários tamanhos. Legal. É tipo... Não sei se é para fazer isso, mas a gente fez. O quê? Vamos abrir, vai. Que difícil. Tem que abrir mais de novo. Afunda. Afunda? Oh, o que é isso? Gente, eu achei umedecido. Uh! Que tranqueiro, hein, gente? A polia, papou da polia. Da polia. Vai ter explicado, né? Da polia. A polia! A polia está doida. Olha que sultura! Sabonete! Sabonete! Que bonitinho! O que é isso? A gente vai fazer um de sabonete de shampoo. A gente vai fazer um de banheiro. Eu ia fazer um de banheiro. A polia é cheia de tranqueira! dois em um aqui ó muito bom eu prefiro comida né o que é a dor na neve cara tá começando a falar minha língua tem coisa para comer Jesus é um carrinho de compra montar o carrinho da hora é aquele carrinho de supermercado que queriam para montar né muito legal esse negócio é tipo como um brinquedo como se fosse no mercado né fazer compras aí vem um monte de coisinha muito bom montar o carrinho monta o carrinho 5 horas de ponte aí você põe as compras dentro do carrinho que bonitinho eu acho que é mentira que eu acho que não pode rasgar não não mãe olha que lindo que na hora tá agora eu não tirei comida eu quero um pacote de biscoito eu quero óleo vai sair óleo agora que vem mas isso tá no brasil eu acho que meu meio guia uuuuuh tem um negócio pra fazer braba braba? tudo de banheiro né é passou um braba é braba é negócio pra fazer braba super raro raros tem os goldens aí tem os raros embalagens gold é dark? grande escuro e aí tem os metallic olha só você tirou a família dos metálicos não é do brasil o resto é como como é verdade tem um monte de cacareco né é pra fazer coleção né uuuuh meu deus faz coleção é raro 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 mostra essa bolachinha tem marshmallow dentro legal galera é que tem brinquedo tem comida tem produto de higiene tem tudo dentro dessas bolinhas eu quero tirar algum raro tchim tchim vai dar sorte os caras tem que trazer isso pro brasil cara olha é de galpinho melhor que quinder ovo é aquela balinha que parece remédio assim não é é é aquelas balinhas que tem no brasil que parece remédio muito bom muito bonitinho eu gosto tem uma de balinha boninha e agora o meu ultimo o ultimo tem céu ó vem um monte de peça o que que é isso? uuuuh você tirou a poteleira é outro carrinho? prateleira de mercado prateleira de mercado tem uma poteleira olha aqui olha aqui legal falta cesta pra gente conseguir tudo olha só é pra você montar um mini mercado na sua casa pra você brincar ó estante dela que bonitinho é pra comprar uns presentinhos bonitinho é muito lindo o que que faltou do mercado então? só a cestinha ó faltou a cestinha faltou a cestinha as coisas grandes aqui então isso daqui pra fechar assim eu gostei desse brinquedo hein não os caras tem que trazer isso pro brasil pra gente brincar sem itens aqui eu adorei eu quero comprar o dove foi no carrinho por favor a pergunta que não quer calar agora é dove no santo maionese e esse negócio dá pra comer mesmo? moça não vai acabar de comer só isso e o shampoo elas não vão abrir a maionese e a bolacha pra saber se tem bolacha mesmo? vocês não vão fazer isso comigo né? deixa o like aí pra gente abrir mais porque eu adorei sim foi uma novidade super legal é pra brincar ou é pra comer? deixa o seu like e o like e já vai se inscrevendo no canal tá bom vou deixar o like vou deixar pra vocês não vão vocês não vão abrir eu não acredito cara eu não acredito eu não acredito que elas abriram um monte de comidinha e ninguém me falou se é de verdade ou não deve ser de brincadeira falar em comida eu fiquei com fome e vou comer tchau pessoal fica ligado até a próxima rapa